O inverno começa nesta quinta-feira às 16h51min horário de Mato Grosso do Sul e de acordo com os meteorologistas, a próxima estação do ano ela será de baixa umidade do ar devido à falta de chuva aqui em Mato Grosso do Sul. Os últimos dias de outono revelam como será a próxima estação do ano com os dias mais quentes, secos e chuva abaixo da média. O inverno, que começa nesta quinta-feira, já inicia com a alerta de maior risco de incêndios, tudo por conta deste clima. Os dias no inverno serão mais curtos e as noites mais longas. As características da estação é a estiagem, que neste ano será bem mais severa em Mato Grosso do Sul do que nos últimos anos. Mas o que chama a atenção, no entanto, é o fim do El Ninho e o início do Laninha, como explica o meteorologista Natálio Abrão. O inverno que se aproxima nesta quinta-feira, a partir das 17 horas e 51 minutos, tem características climatológicas que predominam em Mato Grosso do Sul. A ausência de chuva com volumes baixos e umidade relativa, abaixo dos 30%, serão frequentes também neste ano. Mas dois fatores irão predominar. Estamos numa condição de neutralidade nem El Ninho e nem Laninha. Isso significa que os bloqueios atmosféricos devem continuar, fazendo com que o estado continue com umidade baixa, ausência de nuvens e muito ou nenhuma chuva, pelo menos até o dia 10 a 15 de julho. Ainda de acordo com o meteorologista, a umidade relativa do ar deve ficar por vários dias abaixo do recomendado. Em Três Lagos, os valores devem registrar 30%. E com o clima seco, fumaça das queimadas em terrenos baldios, quem tem problema respiratório sofre ainda mais. Não é mesmo, dona Iracélia? Olha, para mim mesmo está horrível, porque eu estou numa gripe terrível e eu já tenho problema de alergia, né? E está muito difícil. Está muito difícil. Não só para mim, mas para muita gente. E a escassez de chuva deve se agravar nos meses de julho e agosto. Ou seja, mais dias secos estão previstos para Três Lagos. A Tainara é mais uma que está sofrendo com este tempo seco. Esse tempo seco tem acabado com a gente, principalmente eu que tenho problemas de alergia. Nossa, lá no meu bairro mesmo é muito seco lá. Muita poeira e aí acaba prejudicando mesmo a saúde da gente. Tem que estar sempre jogando água. Isso aí também acaba nos prejudicando porque aumenta o valor da conta de água, né? Mas o que a gente pode estar fazendo para mudar? Nada, né? E de acordo com a previsão do tempo, neste inverno de 2024, as pessoas irão usar bem menos os cobertores e também os agasalhos. A temperatura média ficará 4 graus acima. A previsão é de novas ondas de calor e não deve haver grande intensidade de frio. Apenas uma frente fria que se aproxima do estado no dia 15 de julho. Depois é calor e tempo seco como pontua o meteorologista. As condições de estiagem, umidade baixa, temperaturas subindo, em alguns casos, acima de 30 graus. Isto na região leste, onde a ausência de chuva já está muito frequente. Principalmente no mês de agosto e setembro, as queimadas vão contribuir para que a presença de fumaça, fulige e calor continue na região leste. Por isso, é bom adotar algumas medidas para aliviar essa sensação de secura e cuidados com a saúde, como explica o Osvaldo. É bastante água, sombra fresca, lugar bem úmido, né? É, gente, não vai ter intensidade de frio, né? Na verdade, vai ser um inverno quente, seco aqui em Mato Grosso do Sul e muitas regiões, região centro-oeste, gente, sem previsão de muita chuva. Pode ter chuva aí ao longo desse período do inverno, mas a probabilidade é bem pouca, viu? Vai ser um inverno quente e seco. Nós vamos, claro, registrar alguns dias de frio, como na próxima semana tem previsão de uma nova onda de frente fria aqui em Mato Grosso do Sul, principalmente atingindo a região sul, mas aqui para a nossa região você já viu, né? Enfim, vamos...